Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é Under One's Belt, literalmente sob o cinto de alguém, né? Essa expressão tem dois usos. O original, em princípio, se refere à comida, coisas que a gente comeu, né? E faz muito sentido que aquilo que a gente comeu tá sob o nosso cinto, lá dentro da barriga. Mas, hoje em dia, essa expressão é muito usada também pra gente se referir às nossas experiências, às nossas qualificações, aos nossos conhecimentos, aquilo que, entre aspas, tá no nosso currículo, né? Pode tá ou não, mas, enfim, aquelas coisas que a gente tem como experiência, como conhecimento, como qualificação. Essas coisas, a gente pode dizer que estão Under Our Belt, né? Lembrando que aqui é parte do Ones, a gente vai trocar, dependendo de quem a gente tá falando. Se eu tô falando de mim, eu vou dizer Under My Belt. Se eu tô falando da Mary, Under Her Belt. Se eu tô falando do Peter, Under His Belt. Se eu tô falando de ti, Under Your Belt. E assim por diante. Muito simples. Todos os nossos primeiros exemplos vão ser relacionados a essa ideia de experiência, de conhecimento, de habilidades, ok? Mas também a gente vai falar da parte de comida também mais pro fim. Vamos lá. He had a linguistics degree under his belt. Então, ele tinha um, vamos falar aqui, diploma, né? Uma formação, um diploma em linguística entre as suas qualificações, entre as suas experiências, no seu currículo, a gente pode dizer, né? Então, he had a linguistics degree under his belt. Era algo que ele tinha, né? Como qualificação, como conhecimento. Mini has over 400 wins under his belt. Então, o Mini tem mais de over, neste caso aqui, mais de 400 vitórias no seu currículo, né? Como experiência entre as suas qualificações. You need to get a few more qualifications under your belt. Então, você precisa conseguir mais algumas qualificações, né? No seu currículo, na tua experiência. Tu precisa de mais qualificações. You need to get a few more qualifications under your belt. List had three years of intensive concertizing under his belt. Então, o List tinha três anos to concertize, é dar concertos, né? De concertos, de atividade, de apresentações em concertos. E foram três anos intensos, né? Ele tinha três anos de muitos concertos nas suas experiências, no seu currículo, entre as suas qualificações. List had three years of intensive concertizing under his belt. Once a medical student has anatomy under her belt, she will have much less to memorize. Uma vez que, assim que, uma estudante de medicina tiver anatomia under her belt, entre as suas qualificações, enfim, quando ela tiver isso dominado, né? Uma vez que uma estudante de medicina tiver dominado anatomia, souber bastante sobre anatomia, este é o sentido aqui, ela vai ter muito menos pra memorizar, né? Once. Uma vez que, assim que. A medical student has anatomy under her belt, she will have much less to memorize. With a few months of experience under his belt, he kept up handily with the veteran employees. Então, com poucos meses de experiência, ele acompanhou facilmente os empregados, os funcionários veteranos. With a few months of experience under his belt, he kept up handily with the veteran employees. Duas coisas aqui, esse handily aqui, neste caso, é facilmente, né? Foi fácil pra ele acompanhar os funcionários mais antigos. E aqui a gente tem um phrasal verb, ele tá no passado, né? Kept up with. O presente de kept é keep. Então, existe esse phrasal verb, keep up with something or somebody, né? Que é fazer o que for necessário pra ficar no nível, ou ficar igual a alguém, ou alguma coisa acompanhar, a gente diz em português, né? Então, eu trouxe mais alguns exemplos aqui com esse phrasal verb. Wages are failing to keep up with inflation. Wages são salários, né? Então, os salários estão falhando, hein? Não estão dando conta de acompanhar, keep up with a inflação. Então, o salário não tá conseguindo acompanhar a inflação. Esse é o sentido aqui. Wages are failing to keep up with inflation. She walks so fast, I can never keep up with her. Ela caminha tão rápido que eu não consigo nunca acompanhá-la. Keep up with her, acompanhá-la. Technology changes so fast, it's hard to keep up with it. Então, a tecnologia muda, né? Tão rápido que é difícil acompanhar. Vamos só voltar aqui pra nossa frase, pra gente, agora que a gente já falou bastante sobre o keep up with. Eu acho que se a gente ler de novo, vai ficar bem simples. With a few months of experience under his belt, he kept up handily with the veteran employees. Com só poucos meses de experiência, né? Ele acompanhou facilmente os funcionários, os empregados mais antigos. Agora, essa frase aqui tem o sentido de comer. He should be less cranky after he gets some food under his belt. Então, ele deve ficar menos cranky quando alguém é cranky, tá de mau humor, né? Tá chato, tá de mau humor. Depois que ele colocar alguma comida sob o seu cinto. Ou seja, depois que ele comer. É o sentido dessa frase. Ele vai ficar menos chato, vai passar um pouco o mau humor dele assim que ele comer. He should be less cranky after he gets some food under his belt. Então, vocês viram aqui, get some food, colocar um pouco de comida sob o cinto, né? Ou seja, comer. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link pra um artigo sobre under one's belt no nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras, todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-las no Anki. Thank you very much. See you next time.